Chega de chumar, acho que não tem graça nenhuma. Parece que o baby vai demorar até amanhã de manhã ainda. Então agora a gente vai dormir um pouquinho. Né? Esse quartinho. E vamos nos preparar pra receber o baby. Oh, meu Deus. Tem muito, muito bem. Ok. É o bebê. Olha o bebê. Olha o bebê. Ok, você pode ir lá. Ok, você pode ir lá. Ok? É o bebê. Hello, bebê. Oh, digamos. É beleza? Ó. Tô inc acordo com escuro. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, eu estou com o Derek. Oh, hey. Yeah, we're finishing up, but you can come down because we might get called somewhere else, okay? Bye. Where are you going? You don't look too happy. He wasn't happy. He's been acting up all day, all night. Yes, he has. Listen, Dr. Dot wouldn't let me spank him. I think... See, I'm looking good now. What do you think he weighs? Nine. He looks like a good size, doesn't he? Nine, nine. Nine. Nine, nine. That's what Derek says. I'm going nine. I don't want to go close to you. You'll think I'm cheating. I'm going to say nine, eight. That's a big hand. Yeah. My goodness. Wow. Who's on? They had Abel this morning. Eu não sei se isso é o caso. É um líquido, não é? Sim, ele vai cortar um monte de água. Tem um monte de água. Tem um tempo. Olá, é só o tempo. É só o tempo que está certo para você. Você ouviu sobre mim? Eu não tinha que fazer isso. É isso aí? É isso aí? É isso aí. Vamos ver o tamanho dos seus mãos. Eu sei, eles são grandes, não é? É isso aí. Eu fiquei olhando para ele e esqueci o câmera ainda. Sim. Sim. É tudo mais emocionante. É meu bairro, meu bairro. É seu bairro, meu bairro? É seu bairro? É isso aí? É seu bairro. É sua bairro. É seu bairro. Um desfecho hoje. É sua bairro? É sua bairro. Uma ideia essa senhora. Oh, meu bairrohos de Deus! Essa é uma filha especial. M Bahn, não estou fazendo ele. Olha aqui. É uma realidade bonita. É um cara centena. Bem docente Ele está mais rápido. Eu estou fazendo o bairro, meu bairro. Mamãe está aqui, mamãe está aqui. Mamãe está aqui. Mamãe está aqui. Ele é bastante bem-vindo, não é? Ele é bastante bem-vindo, não é? Ele sure é. Parece que ele está. Bem feito. Feliz. Obrigado. Eu estou desculpando, Dr. Dodge. Estou muito desculpando. Eu sei que você está desculpando. Há algo dentro. Ok. Ei, bebe. Ei, bebe. Alright. Eu sei que ele é um dos dedos, não sei. Ok, é de cima de um dos dedos. Ok, é um dos dedos. Ok, eu estou desculpando. Ok, eu estou desculpando. Eu vou desculpando. Ok. Ok. É um dos dedos. É um dos dedos. Ele não está desculpando o seu corpo, né? É um dos dedos. É um dos dedos. É um dos dedos. Ok. É um dos dedos. É um dos dedos. Ele é um dos dedos. Ele está desculpando. É um dos dedos. Ele está atendido. Eu gosto de desculpação. Muito obrigado, Dr. Dodge. Desculpa, Delta. Au menos.